Boa noite a todos. Cumprimentar aqui todos os meus colegas vereadores em nome do nosso presidente, professor Manuel. Cumprimentar a galeria, todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Nesse primeiro expediente, venho defender aqui uma matéria, um pedido de providência. Na verdade, dois pedidos de providência. Pedido este, professor Manuel, meu presidente, é que seja providenciado pelo Executivo quatro boeiros, sendo um boeiro no povoado Morro Branco, após a igreja católica que tem lá no povoado. Essa é uma solicitação de toda a comunidade. Fica intrafegável no período chuvoso. E a população pede para que a Secretaria de Obra é a mandada do nosso Executivo, o prefeito doutor Otanio Borba, que vem executar essa obra o mais breve possível para, assim, estar sanando aquele problema daquela população. Tem mais dois boeiros no povoado Sete, um ali próximo à casa do seu mundico, meu vereador Alex Rocha. e também fazer um boeiro ali onde é a ponte, presidente. Sabemos que não é fácil mais conseguir madeira, e aí a população pede para que seja providenciado um boeiro em vez daquela ponte. E mais um boeiro também no povoado Flores dos Leles, onde fica ali próximo à casa do meu amigo Deusinho, é um boeiro pequeno, fica próximo à escola que está sendo das crianças hoje, devido à quantidade de alunos que tem na nossa escola. E aí foi arranjada essa sala lá, uma antiga usina, e foi feita uma sala de aula, então fica muito difícil ali para aquelas crianças que estão entrando dentro da água. Então a gente pede para que a Secretaria de Obras, junto aí com o nosso prefeito, se sensibilize e venha fazer esses boeiros para, assim, melhorar a qualidade de vida daquela população. Temos também aqui outro pedido de providência, pedido este, que seja feito uma galeria, ali na Rua do Arame. Na verdade, ela começa no fundo da CL Variedades, e atravessa a Rua do Arame, em frente à casa do meu amigo Itamar. Esse é um pedido daquela população da Rua do Arame, que nesse período chuvoso, fica intrafegável ali, muita água, e a população solicitou esse pedido para mim, trazer até aqui a Câmara, que é o poder, onde a gente possa fazer o pedido para o prefeito, para o Executivo, para a Secretaria de Obras, para que venha sanar aquele problema daquela comunidade ali, daquela rua, na verdade. Então, meu presidente, esses eram os dois pedidos que eu tinha para a noite de hoje, e peço aqui, de antemão, a meus amigos, colegas vereadores, que nos ajudem à aprovação desta matéria. Meu muito obrigado, meu cordial boa noite a todos.